O que não é sensado aí, eu venho aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, pois deixa vestir, mexer, mexer Embora na palavra Pois amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Sua amigos é sua inimigos Querem saber por que eu dizendo isso? Ficar assistindo Pois estaria pensando o que eu estou fazendo Isso é preparação para ir em novo casa E aí 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 Tchau, tchau. O que fazendo? Hum, meu chocolate. Abaça, 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 abaça. Hum, sim. Eu quero falar algo muito sério. Hum, é muito importante. Hum, acho que ele não vai ouvir como isso. Eu vou ligar você depois. Ô louca, o que fazendo? Você tem mente ou não? Nunca vi minha casa novamente. Você não é amigo. Você é inimigo, inimigo. Hum, você é um puta. Hum, você é um puta. Hum, você é um puta.